De tanto a tantos megapixels, tum, aí o preço, tanto, aí inserir fotos, ele aparece na opção, acho que dá pra inserir 6 fotos, aí você insere, aí tem um espaço lá, dentro, máquina, Sony e tal, 7 megapixels, topa na caixa, 3 vezes junto, aí você põe o preço, aí as pessoas estão entrando, ele quer ver lá, põe pra buscar, Sony e tal, aí aparece lá, Sony e tal, mais tal, mais tal, tem várias opções de anúncio que você pode fazer, pode fazer o anúncio meia boca, os anúncios te chamam a atenção, quanto melhor mais caro, tem média 15, 20 reais, pode ser cartão de débito, cartão de crédito, boleto bancário, como você quiser, A vantagem de você, por exemplo, se quiser fazer o meu nome, é que assim, eu sou usuário do mercado livre há 3 anos, só tenho qualificação positiva, entendeu? Isso é importante, o histórico do cara, você vende, mas por exemplo, se você desce, vai lá, vai entrar hoje, aí o cara quer comprar, ele vai lá, vai ser o histórico, vai estar tudo 0, 0, 0, usuário novo, Então, se o cara tiver um histórico bom, é melhor, aí o cara consulta, entra na sua página, e pô, o Dan querendo pôr o kit, pôr na máquina, Vê se que eu sou, Odésio, eu posso te dar 400 e 50 mil, interessa? Interessa? Interessa. Ah, calcula quanto custa o frete para ele, você normalmente manda para o SEDEX, sabe o cara? Uma maneira segura do cara comprar, é SEDEX a cobrar. Sabe qual é? Você está vendendo por 500 reais? Eu te dou, você está vendendo por ele, eu te dou o meu endereço, você vai no correio, coloca todo o meu endereço, e manda o SEDEX a cobrar. Quando eu receber, eu olho a máquina e pago para o SEDEX, o SEDEX se paga. Então, fora, 10 dias, 20 dias, entendeu? Isso é uma maneira segura, de você receber e do cara que vê o produto. Ah, legal. E quem paga o SEDEX? Você combina. Por exemplo, você paga aqui, só que o cara te paga lá. Então, a sua máquina é 500, SEDEX é 15, você manda falar para o SEDEX, é 500 e 15, você paga o 15, quando ela receber lá, ele paga 500 e 15. Você combina com essa? Eu quero 500 e o frete para a sua conta, ou então eu quero 500 e o frete para a minha conta, entendeu? Não te agrede essa porra para mim, cara. Você não gosta dela? Não. Não gosto. Não gosto. Não gosto de entrar lá. Eu tenho uma máquina, uma Olimpons, eu detestava a máquina, eu não detestava. Era uma 3 megapixels, Olimpons, a mídia, não sei o que. Nossa, eu detestava. A máquina era horrível. Eu tinha uma R-Tax de filme, e acabava tirando mais fotos para a de filme e ele foi para a digital. Detestava. Aí eu comprei a primeira Nikon, com a S5400, uma puta máquina. Que é 610 fotos. Aí eu fiquei bastante tempo com ela. Agora que eu vi. Eu ainda era um pouco alto. 1.210, cara. Só que tinha 2GB de memória, 2 baterias, case original de bordo da Nikon grande, A máquina, tripeta, dela, tinha tudo. É uma máquina que fabricou pouco, mas fez bastante sucesso. Só tem bastante valor de vendas. Qual que é? O Pix? O Pix 5400. Ela é pequena, preta. O display dela abre e gira. Ah, eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Quem tem um é o Dalmo. O Dalmo, né? Acho que ela é preta. A saia é assim. Ela é preta. Tem uma empurradura bacana para segurar. Tem a fita na máquina, Nikon e tal. Exatamente. É pesada. E a lente é pesada. Só que a lente não sai. Ela entra no corpo. Exatamente. É uma puta máquina. E com a Nikon, né? Eu vou fazer o seguinte. Como é que faz, então? Eu trago a máquina e a gente fotografa. Fotografa. Se quiser fazer um geraponte. Então, se você quiser levar na ponte, eu levo a minha máquina e a gente fotografa no seu quarto. Se quiser. Melhor, velho. É. Aqui na terça-feira, eu trago a minha máquina. Eu bato de volta e trajo a sua. Eu uso ela no Glória e trajo as fotos dela. Fotografa ela e põe na internet. Você não precisa levar a caixa não, né? Não. No trabalho, né? É. Tira você a foto da caixa. Tira a foto da caixa, do manual e eu tiro a foto da máquina. É melhor eu tirar a foto da caixa e tudo passar pro seu e-mail? Pode ser. Você não vai conseguir tirar foto dela. Tira o conto dela, né? Ah, é. Eu sei que você tem outra máquina. Pega a D-50. Só com ela. Manda ela tirar pra você. Bom, se eu conseguir, né? Se eu não conseguir, eu faço o seguinte. Eu... Terça-feira eu levo a máquina. Aí você não precisa. Uns 500 conto, acho que eu pego pra ela. Eu vou entrar hoje no Mercado Livre e olhar. Olha o modelo dela. 7,900. 7,800. O Pix. É a Sony? Não. A Sony? Ah, é mesmo. Eu tinha esquecido. Tem uma Sony aqui que não gosta. É mesmo, eu vi sua máquina na sua casa. Você tá... E esse eu não gosto. É boa a máquina. Gosto? Boa. Boa. Você tinha outra de cá antes ou essa era a primeira? Não. Tinha outra... Tinha da... Não é a Sony daquelas... É a Sony eu não gosto muito. Por exemplo, a velaca estaria aqui se eu tivesse uma menorzinha. Eu tô querendo comprar aquela que eu te falei, a S6 lá. Você chegou a ver lá aquela S6? Ah, cara. Eu não tive tempo, cara. Eu tô todo contendo. O problema é que você joga aquela máquina e a lente dela é desse tamaninho assim. Você não bota a pé, né? É. É. Não sei não, cara. Também não. Boa fé mesmo. Seguiu o Telmo. Falou aqui o Telmo. Lente de máquina fotográfica. Deixa eu te mostrar aqui na lá. Eu acho que o Golfo vendeu por causa dessa... Você não sabia qual é a foto do carro? Eu te mostrei? Não. Venda essa máquina pra mim, cara. Porque aí eu fiz um trailer ali que eu gosto pra... Trocar, né? É. Eu vou juntando. Malmente já dá uns 250 dólares. Não é? Às vezes você vai ficar sem máquina? Não. Não, eu vou comprar uma D50, cara. Porque ele não tinha dinheiro, cara. Esse mês ele não tem dinheiro, cara. Aí... Caramba. Foda. Porque as vezes você vai ter aquele... Ah, quero fazer um filme do meu filho. Eu dava de bicicleta, por exemplo. Não faz, né? Para a sua cê faz. Faz filme? Não faz com sonda tudo? Tô oferecendo pra instalar a câmera Não, ele abre e se instala Tô muito, muito escuro, perdendo, né? Que é essa? É, aquela coisa sozinha lá, com as outras Dá pra botar maior também, se não quiser, dá pra botar naquele meio Ah, se tem que fazer essa coisa, não vai dar certo, não vai dar certo Por que ele tá vestindo? É, porque aquele outro eu coloquei no slideshow, daí ele abre a pele inteira É, esse é o caso desse programa, esse que compilou Esse é o que é esse aí também, se não é iluso, não é esse? Esse é o que eu tiro, é, o que eu trouxe Esse foi a Hostel Esse é a maridinha Aqui, olha lá. Isso é muito legal, né? É pequeno. É sério, como ela ficaria rebelada. É. Eu tirei. Oi, meu irmão. De 2004. Mas manda e a 50 não. A cidade é a mesma. A cidade é a 50. A cidade é a 50. Então, o dia que eu comprei a máquina. Como é que bota aqui? 1, 2, 0. Aí é o seguinte. Aí você não pode tirar com flash. Aí você não pode tirar com flash. Porque se você tirar com flash, a máquina vai fazer uma abertura muito rápida. Porque tem luz. Se tem que colocar luz, ela abre muito. O obturador dela. Só que a extrema é maior. Então, tem que ter um tripé. O ideal seria fazer com um tripé. Porque quando você dispara, ela faz click. E fecha. No flash, ela faz... Entendeu? Tem que ter uma prescrição. E a prescrição dos outros. Então, ele estava mostrando justamente o... Acho que era o Marcelo. Não sei, cara. Ele permitou justamente isso. Eu estava mostrando para ele como é que isso ia funcionar. Não sei. Cadê o Joca, cara? Não sei. O Joca? O quê? É? As Mamecas foram. Sumiu, cara. E esse foi embora. Não sei. Lá quem que é esse aí? Esse era da Vasca. Linda, cara. O nome da Vasca. É. Porque você entrou aqui e foi embora. Dá um médico, né? Não é? Esse cara está na China. Não entrou nem aqui. O cara é gente boa pra caralho. Quem é essa puta? Não é essa Silvana? Quem é esse cara? Nem lá. Estou puxando essa menina de... Sancho. É. É. Você acha que está com essa menina? Não. Você acha que está com essa menina? É. Você acha que está com essa menina? Eu não acho nada dessa menina. É o curto dela. Não. Não acho ela bem legal. Não. Ela é legal, mas não é bonita, não. Ela é bonita, não. É bonita. Ela sai, cara. Um pôr de burro. É. Isso é um bicho. Essa menina gera uma outra máquina, eu acho. Não. Não. Isso aí é gente boa demais. Caralho. Em 2004. Não. Acho que essa aí já era outra máquina. Não. 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 É. É. Essa é gente boa, paticinha. Essa é chutebola. Pardal. Mera chefe. Essa aqui é a chefe. Da caixão, eu não lembro. Essa é a escuta. Pardalzinha. Mera chefe. Caraca de fai, chefe. Pardalzinha. A cena do rasco das caras da reatura. Só não foi o Pitrigueira. Ele não vai nesse tipo. Tem que pagar? Vai, vai. Tem uma mistura. Pitrigueira não foi comandante. Ele não tem as horas. Mas a gente tem esse modo inicial da rua. Pode tirar foto não. É? Pode tirar foto não. Eu sei, mas... Daqui é o Pardal. Não tem um garoto aqui. Pode tirar foto não. Não pode ir. É. Inscorso, pode ser deles. Visseram 2 pedugos de 4h-4 do Porto? Caralho. Briseu as boas. Se Iuso, jota. Não, é esse. É. Nessa hora? É... Eu não tô com essa. Você vê? É, claro... Fiz de uma cara policial... Força... Aboa da moça. Você tá com as começaram aqui. Vê aí. Se achou? Se achou, foi a... Alice, se achou foi a... O... o... OOOOO É a linha, é a linha Tem mais ela aqui, deixa eu ver Bem Eu pensei que eu não apaguei essa porta ali Olha ela aí, deixa eu ver se a gente foi antes de estar ali É, ela fez isso Parece uma pichona isso aí É, eu vou treco a bici Deu de cocumelo eu não queria Ah, tá Desentendido É uma ótima de estar Nossa, sabe que isso é o primeiro da minha vida Me engordei tanto nesse sorte Dá pra ver todo meu rosto Eu fiz aquela operação de amido E ai, cara Vocês ficaram totalmente desregulados com esse negócio É, Roberto fez uma dieta pra engordar Agora, nossa, eu primeiro perdi muito peso Depois eu engordei muito Não, não, não Olha como é que você tá gorda aqui, cara É, eu não acredito ela se batando ali assim Tipo Caraca É, vai ser no Viena É que eu não podia fazer exercício comigo Caraca, que belíssimo É, é Não precisa ir até aqui. Tem tudo com focaria? Só... Essa era a máquina que eu não gostava. Olha o doião aí. Essa já era a máquina que eu não gostava. Olha, esse é o que eu gosto. Esse aqui não é a paticina, tenho certeza. Tenho certeza. Esse aqui não é ela, tenho certeza. Onde está escrito esse aqui? Tenho certeza absoluta. Ó, por um momento o Matheus assistiu a aula de grau de seguro nesse grau de seguro. Inicial? Esse grau de seguro. Esse idiota. Primeiro dia de grau de seguro. Era a aula com o Alan. A gente estava de férias. É um tempão. Aí de repente, a aula são seis horas da manhã. Aí o Alan entrou, apagou a luz e começou a mostrar seu fit. Aí o Bruno catou então com sono. Ele catou um copinho de... Uma garrafinha de água. Abriu. Encheu de água tampa. Ele fez assim, ó. No meio da aula do Alan. Para acordar. Aí o Alan parou. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tudo assim. Parou a aula com isso. Não, não. Não, não. Aí voltou. Aí ele começou a... Os caras assistiram a aula assim. Eles têm caminhões. Eles têm caminhões. Eles têm foto que eu tirei com o celular. É. 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 É um horror. É. 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 Eu nunca fiz essa porra aqui. É legal? É horrível. É horrível. É horrível. A pior é que você clicar na tela. É sério, a gente iria com 300. Mas a gente iria com 200. Eu não fui ver esse lugar. O que o Bossat? Mar breakfast, mas... Hahahaha Hahahaha Sério? É viado? É. É mesmo? É. É mesmo? É. Na praça dá problema. Não, não. O que é que é de mim? É mais nova, o caso é. Namanho? Cinco aí Olha, caralho São, meu Deus A gente volta pro celular A gente volta pro celular A palma Olha, uma amiga minha Me manda um amigo dela A amiga dela Parece um corpo Branco O que é essa? Tem, é marcado Tá mais equilíbrio Não, tá, tá, tá Não sei, ó Fica pontiado o celular Desportar isso Isso é Essa é doidinha, essa mulher É, não é louco Não corre lá Não sei, ó Assim, ó Olha, você Então deu foto Ele veio aqui, né O velho que ela operou Ele não foi Ela operou O dedão? Não, ela tinha um negócio aqui Como é que chama? Cisco Tem um cisco Tem um cisco Quem que é? Primeira dama Dama Olha o... Bebeu um bolo de alvo de um doce Posso comer? É Não, foi no restaurante Eles deram um bolo de alvo de um doce Isso tira a bola? Tira, isso aqui tira Isso é um trato Por quê? Mas você não dá pra dar pra ele na rua, não? Não, isso aqui não dá, mas Eu nunca tinha visto Não? Não, tá Amor, vem cá Numa boa Dá pra fazer um negócio desse aqui pra nós? Pode ser do jeito Você não se quer Não, não tem bem Não Você acha que eu comprei? Pode mudar Ok Não tem mais Hã? Não tem mais pra lá Se ela faz Esse aqui Bom Você gostou? Não Não, só um pouquinho Só pra ver Gostou Ela gostou Ele gostou Gostou Tá escuro É do que? É do que? Eu já dei Eu 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 dei Ele me deixou um mês pra essa moto Olha aqui Eu fiquei dez dias lá Eu potei com a motoquinha dele Olha lá Até eu fiquei com ela É É Volta aqui Diz amor Eu fiquei com ela É É É É É S5400 Não, mas é boa 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 Ah não Você entendeu A cara de... Estou enjoado já Olha lá É boa O que é que tudo faz, cara? Tinha muita maconha da porra aí, viu? Me pediu pra caralho lá atrás Gostou? Não, mas da viagem, eu te falei Só tem aquele caminho que você vai até pra aquela... Não foi nessa porra O que é que é o que é o que é que você fez? Você pode apoiar, não existe? Não, não existe. Agora com as pessoas que estão me empolgando. Não existe, então, pronto. Vamos lá, você vai receber a Cérez, você vai pedir a Cá. Assim... Achei bonita, tudo de nublado então A gente ficou pousado na natureza Achei naquele ponto lá do laser Tio laser né Só no nublado, tudo horrível Isso ficou bacana É, simpreiro, não funciona no nublado Não funciona no nublado, não sei entender, não sei entender só no nublado né Foi duas vezes E aí A gente fica pronta Ele continua a andar e entrar do lado Tá grama no chão Olha o tanto que é pequeno Por cima do solteiro, uma apapiação Ganhou a banha, era bem boa Fiquei em nenhum lado, caralho É sim, o que é o tanto que é foto do que parece Gente, de novo Espero que ela suje, não pode Não confunde essa porra não Nada, não está perdendo nada Nada, nada Deixa eu ver a foto, pessoal Minha foto é com a altura, velho Minha foto é com a altura, velho Quem tirou essas porra? Roberto Ela foi no descorrer Não, tô bom, né? Ela é a elite das meninas Pra cima da sua escorrer Minha foto é com a altura, velho Minha foto é com a altura, velho Minha foto é com a altura, velho Bruno, foi aí? Não, foi aí Falou 13 dias, né? Ah, o lugar se tirou? Não sei, não sei De terceira De terceira? É Bem, bem Bem, bem É, bem Era, era, o batedor estava com essa moto Eu vi isso no enxergo, ó Mas... Acho que esse foi o cara que pegou Aí você vai ficar aqui De volta? É, mas tem o que eu uso Pra chegar dentro Não dá pra ver o seu Para de louco Mora Vê se dá pra ver Certo, agora é uma enorme Pera da Look Pera da Qualidade Vai dar a qual aí? Pera passar umagrassima A corrida da Nike A vou correr nessa Desculpe que era mentiroso Aundo O cara é doente, cara. Olha como é concentrado. Uma cara de mal. Olha. Olha como é que parece um schumacher, cara. Olha aí, concentração. Vai nessa corrida. Olha o cabeça. Olha lá. Não concentração. Não, por favor. Deixa eu ver se eu ficar doente. Ai. Quantas credadas você tem? De corrida, cara. Olha, primeiro que eu tenho que ter as brigas. Não tem brincadeira, né? E a dona boa corria também, olha. Não, mas não. Ah, devagar. Ela faz só por... Se for uma coelha, para as corridas. Para as corridas. É a hora que eu tenho ganha para ir correndo. Correm as caminhões deles. A gente chegou no passeio. Esse ônibus. Lá no Parque das Campeonadas. A Roberta foi esse saquinho. Ele é cheio de bicho. Aqueles... Não sei se é quartinho. Aí os quartinhos arrancaram o saco. Da mão dela destruíram. Caramba. O que eu tenho nós? O que eu tenho é que eu tenho que fazer? Não é que eu não tenho que entrar. Mas não tem que entrar. Não tem que entrar. Não tem. . 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